A quarta-feira continua com tempo instável, com nebulosidade e chuva em todas as regiões do estado. Será mais forte no oeste, meio-oeste e principalmente na Grande Florianópolis, Litoral Sul e Planalto Sul por causa de um ciclone extra-tropical em formação em Santa Catarina. No Vale do Itajaí e Norte, a chuva cai na sexta-feira.